Eu sou a Peppa, esse é o meu irmãozinho, George, essa é a minha mamãe e esse é o meu papai, Peppa Pig. Agido, chocalho e batida. A Peppa e seus amigos estão na escola. Hoje, crianças, nós vamos aprender sobre os instrumentos que você agita, chacoalha e bate. Viva! Primeiro, cada um escolhe um instrumento na sala de música. Eu tenho tambores. Esses tambores são chamados de bongô, Dani, e você bate nele com as mãos assim. Eu tenho um bongô achatado. Esse é um tambor de outro país, da Irlanda. Você bate nele com uma baqueta como essa. Eu tenho um pandeiro. Muito bem, Pedro. Você também pode mexer assim. Eu tenho um grande tambor. Ah, o grande bumbo. Eu não sei como isso se chama, mas é de raspar. Esse candy é chamado de guiro e vem de toda a parte da América do Sul. Uau! Como ele chegou aqui? Eu trouxe quando voltei de férias. O que é isso? Essas são as maracas. Eu trouxe na volta das minhas férias na Espanha. Esse aqui é um triângulo. E o meu pai os vende em caixas com dez. Obrigada, Fred. Eu vou me lembrar disso. Você não precisa sair de férias para ter um. Obrigada. O que é isso? Essas são castanholas. Meu pai vende castanholas em caixas de cinco. Obrigada, Fred. Assim é como se toca a castanhola. Aqui está a Emily. Eu tenho mesmo que fazer a dança? Não. Só faço o barulho do cliquete-clequete. Ah, vejo que a Rebeca está com os pratos. Sim. Agora que conhecem o som dos seus instrumentos, podemos tocar todos juntos. Preparar? Apontar. Vai. Parem, parem, parem. Isso não é uma música. É só um barulho. Qualquer um pode bater, bater, bater. Mas para fazer música, precisam ouvir uns aos outros e manter no tempo. Escuta, Madame Gazela. Eu não consigo ouvir e fazer a música. Sabe bater palmas? Sim. Se consegue fazer isso, consegue fazer música. Todas as meninas, por favor, me emitem. Agora os meninos. Madame Gazela transformou a bateção em música. E... Parem. Agora nós aprendemos a tocar os nossos instrumentos juntos. Miau. Os pais vieram buscar as crianças. Ah, chegaram a tempo. Permitam-me apresentar a orquestra Agito, Chacoalho e Batida. Viva! Crianças, preparar, apontar e vai. Crianças, preparar, apontar e vai. Crianças, preparar, apontar e vai. Será que alguns dos meus antigos alunos gostariam de participar também? Encontrem seus instrumentos, criança. Sim, Madame Gazela! Madame Gazela ensinava as mamães e aos papais quando eles eram pequenos. É muito difícil, papai, mas é só fazer assim. Deixe-me ver se eu entendi isso direito. Papai, o senhor consegue tocar bateria. Eu sou quase um perito em tocar bateria, Peppa. Isso sim, Agito, Chacoalho e Batida. Vamos à música! Papai sabe agitar, chacoalhar e bater. Eu sou muito pior! . . . . Transcrição e Legendas Pedro Negri